Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre FIFA Neste vídeo de hoje eu vou tá ensinando pra vocês aí como configurar o seu FIFA 23 Pra tá deixando o seu controle igual o PES Então, já vamos clicando aqui na opção de amistoso A gente vai tá mostrando pra vocês aí o passo a passo Se vocês não entenderem algumas coisas aqui, vai tá no e-card aí pra vocês do vídeo Que eu tô mostrando também pra vocês aí a configuração Então galera, vamos lá Primeiro passo, você vai criar a sua conta Lembrando que você tem que tá logado aí né Pra o jogo não se perder, pra você não perder essa configuração Você vai criar aqui um nome Vou tá colocando aqui Como eu tô iniciando o FIFA 23 galera Vou tá colocando aqui o nome de um irmão meu que vai tá jogando comigo Vou tá colocando aqui Fábio Vamos lá, botei Fábio Você coloca o seu nome que você quiser, iniciando Coloquei Fábio ali O que que eu vou fazer? Lá embaixo temos o triângulo O que que você vai fazer? Apertar triângulo, personalizar, controle Controles, personalizamos o controle galera Ó, essa opção aqui ó, controle competitivo A opção personaliza a jogabilidade com uma configuração competitiva Está sempre ativa em modos de jogos competitivos, online Você pode tá deixando sim Porque essas opções de baixo aqui ó, como vocês podem ver ó Deixa eu voltar aqui ó Essas opções de baixo aqui, tudo vai ficar não Todas essas opções aí, eu coloco já mesmo não Ou seja lá, vocês estão vendo chute automático não Até porque quando você tá jogando aí uma gameplay online O seu jogador pode tá chutando aí à toa Chutando automaticamente Isso pode te atrapalhar um pouco A sua defesa, ela vai ficar aí em defesa tática Já é uma defesa aí que vai te ajudar Ó, vamos aqui ó, assistências Em bolas enfiadas Você pode tá deixando Aqui ó, no semi O manual, a direção do passe será o que você apontar Você vai escolher Eu prefiro tá deixando no semi Treinador FIFA, você vai ocultar Deixar aqui em ocultar Finalização calibrada, eu coloco não Indicador de próximo jogador também Eu coloco aqui não Aquela, aquele indicador verde que fica ali Eu não gosto dele Assistência no bloqueio de passe Você pode tá deixando sim E o resto aqui galera, não precisa você tá mexendo Ó, o resto aqui você não precisa tá colocando Se você ver que tem alguma coisa aqui que vai te interessar Você pode botar, mas eu aconselho não tá colocando Ó, apertou R2 A gente vai seguir nessa janela de configuração O que que isso vai fazer? Puxa a sua setinha A sua setinha pro lado direito Vai aparecer a opção aí, alternativo Quando muda essa opção aqui galera Automaticamente o bolinha e o quadrado vão ser invertidos E vai ficar desse jeito aí Aqui, a única coisa que você vai mudar Vai ser aqui o modificador de chute colocado Pelo pique O que que você vai fazer? Aperta X Vem aqui, aperta X Você vai bater colocado com R2 E vai estar correndo com o pique E para movimentar o seu jogador Eu utilizo o analógico esquerdo Que está aqui o L Ou você que joga na setinha Pode estar colocando aqui táticas e mentalidade Se você joga na setinha Você tem que fazer isso aqui Apertar o X e inverter Como eu jogo no analógico Eu vou tá deixando aí no analógico Agora, a opção de ataque terminou Você vai apertar R2 Para ir na opção de defesa A opção de defesa Automaticamente aqui já muda Quando você muda o ataque aqui Já vai mudar também Uma única coisa que eu vou tá mexendo aqui galera É o X e o quadrado Por que WP? Você vai mexer no X ou no quadrado? Ó Para mim dar dividida Empurrar ou puxar Ao perseguir O famoso bote Eu uso o X Ou seja Vou inverter os dois Para mim dar o bote no adversário Para puxar o meu adversário Vou tá utilizando o X Se você dar o bote com o quadrado Você pode tá deixando no quadrado Beleza? Eu prefiro tá deixando no X Aqui terminamos O que que eu fiz aqui? Terminei Aperta a bolinha Voltar Aonde tá aqui vazio Você vai apertar o X E ele vai salvar A configuração de controle Ó Apertamos Terminei a configuração galera Só que eu gosto de jogar No meu nome aqui mesmo No WP Dicas Ó Coloquei no WP Dicas Vou tá fazendo uma análise aqui Bem rápida Se ele mudou Ó Não mudou a configuração Vou botar aqui sim Ó O treinador FIFA Vou ocultar Finalização calibrada não Indicador de próximo jogador também não Deixa eu botar aqui não Assistência no bloqueio de passe A gente coloca Troca automática A gente vai deixar aqui normal Algumas coisas aqui Eu posso tá mudando depois No meu controle Mas é isso daí galera Não tem segredo Ó Vou tá deixando aqui Minha última configuração Vou só tá mudando Meu controle aqui E o vídeo Se encerra por aqui Beleza galera? Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilham Se inscrevam aí E deixa seus comentários O seu feedback Que todos serão Bem-vindos Beleza? Então até a próxima Tchau e Fui 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 Fui